Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. Bocas fechadas, corações frios, resistentes ao fogo do espírito, espectadores não participam do mover, evitam a entrega, se esfriou o amor. Eu vou clamar, talvez haja esperança, para aqueles que perdidos estão longe da adoração. Eu vou clamar, talvez haja esperança, para aqueles que perdidos estão longe da adoração. Vem despertar, vem despertar. Bocas fechadas, corações frios, resistentes ao fogo do espírito, espectadores não participam do mover, evitam a entrega, se esfriou o amor. Eu vou clamar, talvez haja esperança, para aqueles que perdidos estão longe da adoração. Eu vou clamar, talvez haja esperança, para aqueles que perdidos estão longe da adoração. Vem despertar, vem despertar. Vem despertar, vem despertar. Vem despertar. Vem despertar. Vem despertar. Vem despertar Vem despertar